Não, não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça eu pagando, vou não Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro, hoje eu vou Em dois minutos Quem é esse cara passando na sua frente? Olha pro cordão, o tamanho do pingente Você tá pro coroa, você tá pro coroa Você tá pro coroa, pro soldado e pro gerente Você tá pro coroa, você tá pro DJ, DJ, componente Essa DJ, gente é de caixa A jovem é louca, tudo que senta poste Pelo jeito que nós faz Sabe que o swing é demais Tenho capaz de melhor viver no tipo GTA Mas eu tenho ele, não tem a página no vídeo Me pôr no peito, deixa cheia de tempo Me pôr no peito, deixa cheia de tempo Me pôr no peito, me pôr no peito E é tudo isso Então eu quero sentar Com essa mão Tenho meu sapato e me tá colocando DJ, DJ, componente Essa DJ, gente é de caixa As jovem é louca, tudo que senta poste Pelo jeito que nós faz Sabe que o swing é demais Tenho capaz de melhor viver no tipo GTA A vida com ele não tem a página no vídeo DJ, DJ, Igor Pra falar mais e agora toma seu canal Soca, 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 soca O DJ é a grana, o mais brabo da tropa Vai! Ela mamou Na rola Novinha, agache, mamas e ninguém te segura Novinha, agache, macho, 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 macho É no som da batida, eu tô tomo cheiro com a copa Quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra laje na dança embolando Minha preferida Santa, santo, 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 santo Scento, santo, 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 santo De você deixar a rotina a onda, vagotada Filma, firma, senta, encosta Tu fica de quarto e não bota, bota Pabo reto, mina, eu vou te vazar uma promessa Pabo reto Caiu no meu papo, bem Tchá, tchá Tchà, tchá, tchá Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro O rapido não mexer Caralho, o moleque tá Caralho, o moleque tá Mano, zap, mano, zap Eu quero putaria, tô sendo cento e cinquenta Vou fudendo cento e trinta Mano, índio, mano, índio Eu vou cair de treta E ela vem Sacoleja na rabana Aprendi do seu neném Quer botar dona brava E seu bote dá também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem Essa é a novada cinha Que você vai aprender Joga o pezinho Bate a palminha Dá uma giradinha Começa a mexer Quer foder com e sem amor? Toca, teca, é boa Vem pra cá sem sentimento É com os meninos da amizade Welcome to the Mato Modo batendo no grave pesado Novinha descendo na quatro por quatro Welcome to the Mato Boladão Boladão Aê mulher Eu tô boladão Você quer foder na cama Não quer foder no coxinha Se tu não quer Passa bem Que tá vindo Outro buceto E tu não quer Passa bem Que tá vindo Cinco horas de sexo Com a novinha Ela acha que eu tomo Tá dela fila Mas eu vou revelar Meu segredinho Que eu faço pra dura Com essa menina Pou Pou na pepequinha Quem tem na go Pou Pou na pepequinha Quem tem na go Pou na pepequinha Pou na pepequinha Mãe Mãe Eu não ralo Tuze Bela Tita Ralo Pelo É porque tu Péras Uma Tepo Lando É porque tu Péras Uma Tep Uma Tep É porque tu Péras Uma Tep Tep Tuma 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 DJ DJ Componente DJ Gente Paz A jovem é louco Tudo que senta poste Pelo jeito que nós faz Sabe que o swing é demais Tem o cara De menor Viver no tipo GTA A vida Põe ele no teatro Paz Jeno de De fruta Joto na Custela Jota Pó na Pú Pú Péras Jogo 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 Pelo Farras E Ele Acachorrado Cinco Namorado Agora Que senti Nós vamos Validar Seguindo a Marginal Passa o Shopping Tá Tua Pé Já tá Em Casa Que não é Pra ir Tomar Café Tem Café Mas Prefiro Chá Que é Pra Tua Tua